Oh, cumpadre Ranchinho. Ei, cumpadre Ortrinho. Vamos cantar, vamos fazer uma homenagem aqui pro cumpadre Jararaca mais um ratinho. Ah, vamos. Vamos cantar aquela do saco. Do saco o quê? Não, aquela que fala do sapo no saco. Ah, do sapo no saco. Aquela embolada lá. O papo no saco. É, vamos. Ah, vamos embora. Então vamos fazer uma homenagem pra eles, mas com orquestra, né? Com o Ercio Argue. O Ercio Argue. Então atenção, orquestra, que nós vai aqui com o sapo no saco. E era o sapo dentro do saco, o sapo com o saco dentro. O sapo fazendo o papo e o papo fazendo o vento. Era o sapo dentro do saco e o sapo com o sapo dentro. O sapo fazendo o papo e o papo fazendo o vento. Nós agora vai falar desse noivo Zé Perneta. Era o mesmo de uma perna e do oi era a maneta. A noiva fazia a mala, ele fazia a maleta. A noiva tocava a trompa e ele tocava a trombeta. E era o sapo dentro do saco, o sapo com o saco dentro. O sapo fazendo o papo e o papo fazendo o vento. Era o sapo dentro do saco e o saco com o saco dentro. O sapo fazendo o papo e o papo fazendo o vento. Ele escrevia de lápis. E a noiva de caneta. A noiva cortava a vara. Ele cortava a vareta. Ela dormia no carro. E o noivo na carreta. Ela fazia carinho. E ele fazia careta. E era o sapo dentro do saco e o saco com o saco dentro O sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Era o sapo dentro do saco e o saco com o saco dentro O sapo fazendo papo e o papo fazendo vento No dia do casamento, na casa do Zé Flore Agora nóis vai dizer, aquilo foi um horror Os dois se recolheram, logo ele se estranhou Ela foi se desmanchando, ele logo se esbantou E era o sapo dentro do saco e o saco com o saco dentro O sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Era o sapo dentro do saco e o saco com o saco dentro O sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Ela foi tirando o olho Depois um braço tirou Arrancou a cabeleira Ele aí se afavorou Ela aí tirou uma perna Ele aí logo gritou Minha filha, minha noiva, vê pra mim o que sobrou O que será que sobrou, Romário? Ai, não sei, não sei Era o sapo dentro do saco E o saco com o sapo dentro E o sapo fazendo um papo E o papo fazendo um dedo Era o sapo dentro do saco E o sapo fazendo um papo E o papo fazendo um dedo E o sapo fazendo um papo E o papo fazendo um dedo Era o sapo dentro do saco E o saco fazendo um papo E o papo fazendo um dedo Era o sapo dentro do saco E o saco fazendo um papo E o papo fazendo um dedo É o sapo dentro do saco, no saco, no saco dentro do saco, fazendo papo e papo, fazendo Pento, é o sapo dentro do saco, no saco dentro do saco, dentro do saco dentro do saco, dentro do saco, dentro do saco, dentro do saco, dentro do saco. E sapaiada danada, senhor. Tem saco mulher, saco homem. É sapo paiado. É verdade, que trapaiada, senhor. Que sapação.